Alô, Vitor! Alô, Vinícius! Alô, Vitor! Alô, Vitor! Alô, Vitor! Alô, Vinícius! Tem a simplicidade que é difícil se ter E a sagacidade que é difícil se ter É de falar baixinho, gostar de colocar um irmão Não vai tomar o vinho, com a verdade, sangue A gente se combina, a gente tem tudo a ver Se é cuidado de chinês, já não sei te dizer Havia conhecido, ou talvez já conhecido Olha a prima de um amigo que eu tô me no rumo Ela tem cores, cura, sabores, coisas que sempre usam Eu levo flores, som de cantores, ninguém ela ouve Se der minha hora, preciso ir embora, mas ela me pede E a letra é bacana, presta atenção Então vai! Curtir a Nutella, revista, novela, sambista, portela, a pista, favela Mocista, ela, nazista e vela E a Sérgio Paz, ela pode mandar E vai pensando que ela é fácil, rapaz Ela não é daquelas mina, tanto fez, tanto faz Não cabe naquelas demais de alguns anos atrás Nem combina com as mulheres julgadas de uma noite, nada mais Ela tem cores, cura, sabores, coisas que sempre usam Eu levo flores, som de cantores, que ela ama ouvir Se der minha hora, preciso ir embora, mas ela me impede De um jeito louco, fica um pouco, sou incapaz de... Não vou... Não vou... Não vou... Mentir... Fiquei envolvida... E ela quer, 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 quer Quer, 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 quer E ela quer, 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 quer Oh! Fiquei envolvidão